Olá amigos e amigas, espero encontrar todos na paz vejam só a diferença das rosas do deserto no sol com as que estão na sombra, essas são as de sol, vejam só acabou a chuva há 15 dias e estão todas florindo as que não estão com flor, estão com botão, que estão no sol vejam só, aqui elas pegam quase 6 horas de sol por dia mal acabou a temporada de chuva há uns 15 dias e já estão todas florindo na época da chuva elas entram em dormência, caem as flores, as folhas e amarelam não, nem todas, mas a maioria, agora elas estão, ó, ela já tem mais de semana que está com flor, cada dia mais linda, todas, né, sol pleno, nem o sombrite eu estou abaixando não estou deixando pegar sol porque pegou muita chuva olha só tenho bastante repetidas, pois eu amo rosas do deserto, todas saudáveis no sol, todas com flores, veja essa aí essa aqui eu não sei, ela é diferente, já tentei, já tirei, desplantei, ela nasce desse jeito tá parecendo que tá tristinha, mas não é, tá saudável, ó, olha só, todas com flores muitos vão me criticar, falar que eu tenho que arrancar a família da Aranto, né, não sei o nome delas mas só sei que é família da Aranto, ó, onde cai essa folhinha dela, essa florzinha, nasce várias e eu tenho dó de arrancar, ó, olha só que fofura, ó como arrancar, tá enchendo meus vasos de rosa do deserto, ó, mas eu não tenho coragem de arrancar, esse é o grande problema essa é a Aranto, essa é parente da Aranto, ó, veja que gracinha, essa também é parente da Aranto, nasceu pra tudo quanto é lado e aí vai, ó, todas com botão, as que não estão com flores, estão com os botãozinhos nascendo, ó veja só essa aqui, amarela, com as flores, o botão já tá nascendo também outra, amarela botãozinho essa aqui, ela é linda e maravilhosa, ó como é a flor dela, é cor de rosa dobrada, linda, linda, linda essa vermelha dobrada, perfeita também cheia de botão olha só essa aqui, branca dobrada que perfeição ela é, como se diz em bouquet nasce muitas e muitas de uma vez só tem mais botão saindo por aí esta vermelha com botão e todas que não tem, tá nascendo botão porque tá no sol pleno toda no sol pleno o sol estimula a floração e a brotação nunca coloque uma rosa do deserto dentro de casa ou na sombra só se não tiver jeito mesmo olha só, vermelha também, essas eu reprantei nessa última lua outra, essa é vermelha arredondada com as pétalas essa é vermelha com as pétalas pontudinhas veja, essa aqui chega tá tampada eu deixo esses que nasceram aqui como vão me criticar para arrancar porque suga o substrato, suga a vitamina eu sei que vai atrapalhar mas eu vivo adubando porque elas também são plantas elas também são da natureza e também são lindas então eu deixo essa aqui também nasceu e lastrou para todo lado todo lado tem ela e porém são todas lindas não vai atrapalhar as rosas do deserto não tem como, olha só nasceu aqui também olha só o que nasceu aqui também vem junto com o substrato com certeza então tá tudo cheio olha que lindo depois que essas todas abrirem o botão que são tripas e dobradas eu vou fazer um novo vídeo para mostrar as cores e como são lindas as tripas e dobradas certinho? agora vamos lá para mostrar as que estão na sombra pois eu não tinha esse tamanho de área meu esposo mandou construir essa área em tamanho L vejam só do outro lado também tem área todinha então não tem como mais colocá-las no sol agora aqui para frente é só sombra desculpa o barulho que hoje é feriado o povo está agitado olha essa aqui que linda nascendo o botão também bem vermelha para todo lado ela tem botão aí como as que fica na sombra olha esse aqui o tamanho dela está na sombra e está bem triste amarelando as folhas caindo e não está na época do frio e nem chuva para acontecer isso porque na época da chuva e do frio é normal mas está na sombra tem que carregar mas o vaso é imenso como que eu vou colocar no sol? a parte do fundo que está na sombra não tem como eu colocar lá que não cabe aqui só pega uns 30 minutinhos e olha lá de sol eu fico muito triste de não poder colocá-las no sol e elas estão em vasos muito grandes por isso elas são já adultas veja, linda, saudável mas não está desenvolvendo só está desse jeito Deus da época que eu pus aqui porque está na sombra não tem como eu colocar no sol não tem espaço para sol mais aí aqui é esse aqui na sombra todas as que estão aqui que eu vou mostrar agora é na sombra no fundo da minha casa que elas estão na frente olha aí todas assim tristinhas não está cheia de folha pois estão na sombra mas quem sabe vão dar uma melhorada agora que tem 15 dias que não está chovendo mas elas não pegaram chuva pois eu coloquei aqui debaixo da estrutura da área no corredor então essa aqui encheu de botão mas o botão dela é gigante é sério mesmo é desse tamanho aqui o botão e olha aqui o tamanzinho não dá para ver que não vai para frente não vai porque está na sombra minúsculo já está querendo abrir desse tamanzinho não vai dar certo ela aborta os botões porque ela está na sombra mas ela está tentando essa aqui é tripla vermelha parece uma rosona mesmo eu vou ter que dar um jeito de colocar ela em outro vaso porque esse aqui não tem como colocar lá na frente veja esses vasos não tem como eu carregar para lá todos na sombra lá é o caminho de colocar os carros na garagem é impossível mas como eu amo tanto eu não tenho coragem de isso fazer também são todas adultas até ela chegar a esse tamanho leva de 4 a 5 anos essa aqui já está saudável mesmo na sombra olha que linda e maravilhosa muito linda cheia de botões com as folhas brilhantes gigante olha a folha gigante muito linda então aí na sombra no corredor debaixo da cobertura essas daqui na sombra olha só que tristinha tadinha dá dó demais mesmo também tem umas que sente mais do que as outras essa aqui o caldex dela está lindo e maravilhoso mas não está se desenvolvendo bem porque está na sombra mas pelo menos o caldex está lindo né e as folhas também estão saudáveis aí tem essas aqui também agora está brotando bastante com a folha muito brilhosa e saudável mas na sombra é complicado olha esse aqui o tamanho dela essa está gigante na sombra mas só que ela não vai dar aqui ó cheia de botãozinho minúsculo e os botãozinho vai e seca porque está na sombra não desenvolve tudo secou é incrível adubadas estão bem adubadas mas na sombra não vai pra frente algumas dão sorte e vai essa daqui é isso aí pessoal estou mostrando para vocês verem a diferença das que estão na sombra a diferença das que estão no sol nunca leve uma rosa do deserto para dentro de casa ou para sombra só se não tiver opção igual eu com essas do fundo espero que gostaram da minha dica até o próximo vídeo um beijo no coração então